E nos Estados Unidos, os OVNIs estão em pauta. Políticos querem que o governo libere documentos sigilosos. Será que agora teremos respostas sobre seres de outros planetas? Vamos acompanhar. Políticos nos Estados Unidos estão muito interessados nos documentos sigilosos sobre OVNIs e assuntos extraterrestres. Que estão nas mãos do Pentágono. Uma emenda de lei envolvendo republicanos e democratas, inclusive, foi anunciada pelo líder da maioria no Senado norte-americano, Chuck Schumer. A ideia é reforçar a divulgação de informações que o governo chama de Fenômenos Anômalos Não Identificados, o APS, na sigla em inglês. Schumer diz que as pessoas nos Estados Unidos precisam de respostas sobre os objetos misteriosos e inexplicáveis registrados ao longo do tempo. Até mesmo porque elas têm o direito de aprender sobre tecnologias de origens desconhecidas, inteligência não humana e fenômenos inexplicáveis. Ao que tudo indica, a emenda de lei tem tudo para ser aprovada pelos congressistas dos Estados Unidos. Ela estaria em sintonia com uma alteração no projeto de lei anual de defesa que pressionaria o Pentágono a liberar documentos sobre fenômenos aéreos não identificados. O projeto estabelece um prazo de 300 dias para que os órgãos do governo organizem e enviem os registros sobre os UAPs a um conselho revisor que ainda deverá ser oficializado pelo Senado após indicações do presidente Joe Biden. Você sabe qual é o ser vivo mais resistente do mundo? Bom, vou dar duas dicas. Um, não é a barata. E dois, estamos falando de um ser bem pequeno. Vamos descobrir agora. Você já ouviu dizerem por aí que a barata é o ser mais resistente que existe? Com ela sendo capaz de sobreviver a explosões nucleares, certo? Porém, um novo estudo publicado na revista Nature revela que o ser vivo mais resistente que existe é uma bactéria chamada Deinococcus radiodurans. Essa bactéria pode enfrentar ambientes realmente extremos, sendo capaz de suportar 3 mil vezes a quantidade de radiação que os seres humanos suportam. Ela também consegue sobreviver à intensa desidratação e a temperaturas muito altas. Os cientistas apontam que a bactéria possui uma série de mecanismos importantes para essa resistência toda. Um deles é uma espécie de anel protetor capaz de recuperar mais de 200 vezes o próprio DNA. Já o animal mais resistente que existe é o tardígrado, também conhecido como urso d'água. Com menos de 1,5 milímetro de comprimento, ele consegue, por exemplo, permanecer imóvel quando desidratado, sobrevivendo a períodos de até 10 anos de seca e voltando normalmente à ativa quando a umidade está melhor. Por conta desse perfil poderoso de resistência, o tardígrado chegou a ser levado ao espaço pelos cientistas para passar por testes de sobrevivência, inclusive sob radiação. Milhares desses bichinhos foram colocados em uma cápsula pela Agência Espacial Europeia alguns anos atrás e nem o vácuo do ambiente fora da Terra foi capaz de fazer mal aos tardígrados. Milhares desses bichinhos foram colocados em uma camisa espécie de sobrevivência.